Paz e seu Jesus, gente, uma boa tarde pra vocês. Tô vindo aqui compartilhar mais um vídeo pro canal. E hoje eu quero falar sobre os malefícios da prostituição. A Bíblia diz que o nosso pecado, ele nos leva à morte, não é verdade? E isso é bem verdade. Eu tava aqui anotando aqui umas coisas porque a gente sabe que muitas garotas, né, elas procuram um canal pra poder tentar se libertar do vício, da prostituição. Porque a prostituição não é um vício, né, querendo ou não, é um vício. O que que ela é um vício? Porque a prostituição em si, ela, você ganha dinheiro, você se acostuma ali com uma vida de ostentação, uma vida de muita luxúria, né, se acostuma também com o sexo, na verdade, desenfreado. Então tudo isso causa vícios nas nossas vidas. E quais foram os malefícios que a prostituição me causou? O que que a prostituição trouxe pra mim de ruim, ruim mesmo? Dentre uma das coisas que a prostituição me trouxe, eu anotei aqui algumas coisas, primeiras de todas, vício em dinheiro. A gente sabe que a nossa dependência tem que estar no Senhor. E ali, tudo que eu fazia era voltado pelo dinheiro, pro dinheiro. A segunda coisa que eu, assim, voltando aqui nesse primeiro, né, tópico, eu já cheguei a trabalhar com febre de 40 graus, eu ia trabalhar, atender, né, por conta do dinheiro. Pra você ver como é que é uma coisa absurda, assim, a nossa mente, como ela fica totalmente deturpada por conta disso. Segunda coisa, dependência química. É um dos malefícios que me causou muito grande, dependência química, tanto em drogas quanto em remédios. Eu tava, assim, muito afundada em droga. Foi, assim, acho que um dos pontos maiores, assim, piores de todos, né, que a prostituição pode ter me trago, foi isso aí. Outro tópico também que me causou muito dano foi o fato de eu ser uma pessoa muito desconfiada, né. Isso acabou me deixando uma pessoa muito desconfiada, sabe, né, coisas que veio da prostituição, né. No caso, assim, a gente, ali a gente se dá com todo tipo de pessoa, então você fica uma pessoa desconfiada achando que a qualquer momento você vai ser tomado o bote, entendeu. Terceira, quarta coisa, crise do pânico. Tive crise do pânico por conta de tudo, comecei a ouvir vozes, tive perturbações pra poder sair. Às vezes eu saía num lugar muito movimentado e ali eu ouvia como se fosse barulhos no meu ouvido, uma perturbação na minha cabeça e eu queria me esconder, eu queria sair do meio daquelas pessoas. Me dava crise existencial, sabe, assim, me dava fobia de gente, me dava crise do pânico mesmo. Achava que eu ia morrer, minha pressão ia 17, né, assim, aumentava super e minha pressão super baixa. Minha pressão aumentava de uma hora pra outra, claro que eu fazia uso de drogas, de remédio e tudo, e ela aumentava e eu ficava achando que eu ia morrer, que eu ia ali, né, morrer e ninguém ia saber que eu tava morrendo, entendeu. Então foi uma crise do pânico, foi algo que me deu, depressão também me deu. Outro tópico que algo que me gerou, a dívida, porque quanto mais você ganha, mais você gasta. Então o gasto, ele também é um vício, né, eu comprava algo, eu nem terminava de pagar e eu começava a comprar outro, entendeu. Então assim, eu tinha essa inconstância, sabe, você mal terminar de fazer uma coisa e já começar a querer fazer outra. Não, a gente precisa ser focado, terminar as coisas, começar e terminar pra gente começar outras coisas, né. E eu tinha muito isso comigo, eu começava várias coisas ao mesmo tempo e acaba que no final você não consegue concluir nada, né. Então eu tinha esse probleminha, né, comigo, glórias a Deus, que Jesus tem me libertado a cada dia e me transformado a cada dia. Outra coisa que eu tive, compulsão por compras, eu era uma pessoa totalmente viciada em comprar roupas, em comprar sapatos, em comprar bolsas, em comprar maquiagem, em comprar brincos, joias, perfumes. Então, assim, eu trabalhava por causa de objetos, né, eu trabalhava, eu me deitava com várias pessoas, né, e a gente sabe que no mundo espiritual isso tem uma força muito grande, lidava com essas várias pessoas por conta de coisas poucas, na verdade ali. Então compulsão por compras foi algo que me trouxe também, eu era muito viciada em roupas, muito viciada. E eu conheço várias pessoas também que estão vivendo hoje na mesma vida que eu vivia e que também tem essa mesma compulsão. Eu converso com amigas minhas que estão tentando sair da vida e o que que acontece? Elas têm também essa compulsão por comprar roupas e mal usar roupas, sabe, assim, compra, compra, compra e chega em casa e não gosta, compra e não veste, compra e não usa. E eu tive isso também, foi algo que a prostituição acabou trazendo pra minha vida. Desgaste familiar, ou seja, eu não conseguia me relacionar com a minha família de maneira nenhuma. Por mais que eu conversasse por telefone, por mais que eu ligasse às vezes, por mais que eu tivesse contato, eu não tinha intimidade, eu não conseguia estar presente. Por diversas vezes em dias de, ou seja, que ia ter reunião familiar, né, que eram muito poucas vezes, muito raramente, e ainda nas raras vezes que iria acontecer o que acontecia, o inimigo sempre preparava uma bandeja pra que eu não estivesse presente. Ou seja, ele preparava um cliente pra me pagar muito bem, ele preparava uma festa, preparava um banquete de drogas pra poder me acabar em drogas e acabar não indo, entendeu? Então, sempre era dessa maneira, o que acabou destruindo, assim, o meu elo familiar. E, assim, aconteceu muita coisa na minha família, que também foi através dessa brecha que eu dei, né, essa brecha aí que o inimigo entrou, minha família ficou toda destruída, porque, né, ali, né, a gente sabe que o inimigo, ele precisa de uma brechinha pequena pra poder entrar, aí ele entra, ele derruba tudo. Então, tive isso também, problemas familiares. Outros problemas que eu tive, crises existenciais, né, a gente fica com muitos problemas psicológicos, hoje, glórias a Deus, pra glória de Deus, Deus me libertou, mas eu fiquei com bastantes problemas psicológicos, a gente pensa coisas, até hoje eu tenho muita batalha mental, mas, assim, hoje, glórias a Deus é algo que Deus, ele tá no controle, e ele sempre me ajuda me dando vitória pra glória de Deus. Mas, naquele tempo, era algo que eu não tinha controle. Crises existenciais, problemas emocionais, uma hora eu tava bem, outra hora eu tava mal. Tinha problemas afetivos, relacionamentos, nenhum relacionamento meu dava certo, porque a gente sabe que a prostituição é um portal pros demônios entrarem. Então, você pode ver que toda garota de programa tem muito problema sentimental. Ela tenta sair da vida, ela não consegue, ela tenta ter um casamento de direito e não consegue, ela tenta viver com alguém e sempre dar alguma coisa errada, uma vida de traição, uma vida, assim, sabe, promíscua, uma vida sem respeito, uma vida de agressões, uma vida de agressões físicas ou verbais, né? Então, eu tive muito isso. Outro, eu só me relacionava com pessoas por interesse. Eu já cheguei, uma época eu tava namorando e fui namorar um cliente, né? Comecei a namorar um clientezinho, ele foi dormir na minha casa. E aí, o que que eu fiz? Mandei ele embora três horas da manhã desesperada, doida, porque eu achava que ele tava me usando, porque eu não estava cobrando dele. Então, eu tive muito problema psicológico, muito problema afetivo, muito problema emocional, muito, assim, de todos os problemas que a prostituição me trouxe, foi as feridas, né, internas, na verdade, porque você só se relaciona por interesse, você acha que todo mundo tem que ou estar do seu lado querendo alguma coisa ou tem que te dar alguma coisa pra você estar do lado da pessoa. Então, eram coisas, assim, terríveis na minha cabeça, sabe? Eu não conseguia ter muitas amizades, né, porque a gente fica muito desconfiado. Várias coisas aconteciam. Família, era brigas por cima de brigas, né? E aquelas coisas, assim, que a gente fica pensando, Ah, sabe, o que que tá acontecendo? E o problema era a prostituição, né? Então, era uma muita brecha que eu dava pro inimigo entrar. Então, essas foram uma das coisas que a prostituição me trouxe como um malefício. Foi terrível, né, pra minha vida. E Deus, até hoje, eu tô aí sendo curada, sendo tratada, sendo liberta, sendo moldada pelo poder do nosso Senhor Jesus. Porque Jesus, ele disse, eis que faço as coisas velhas, velhas e faço coisas novas sobre a tua vida. As coisas velhas, né, se passaram e Deus, ele faz coisas novas sobre as nossas vidas. Então, é isso, gente. Queria compartilhar aí. O próximo vídeo que eu vou compartilhar vai ser falando de como sair da prostituição. Então, você que tá assistindo esse vídeo, já corre lá pro outro vídeo e assista em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe a sua vida e fiquem com Deus. Paz, Senhor.